O golpista manda mensagem se passando por um médico do interior de Minas Gerais. De acordo com a polícia, a conversa foi direcionada para a mãe, mas o pai teve acesso. Ele diz que está usando dois números e que pode salvar esse também. Daí conta que precisa fazer um pagamento urgente, mas não está conseguindo transferir. E pergunta, consegue fazer uma transferência para mim? Até amanhã devolvo. Do outro lado, a resposta foi que estava atendendo e pergunta se pode ser mais tarde. O golpista então diz que pode e que vai mandar os dados do Pix. Pede até o comprovante. Por achar estranho os dois números de WhatsApp e já antenado em outros casos de golpes através do Pix, o pai então resolveu ligar para o filho, que estava inclusive viajando de férias. confirmou que se tratava mesmo de uma tentativa de roubar dinheiro e avisou a polícia. O valor pedido é de aproximadamente 5 mil reais e o golpista havia enviado a chave Pix. Logo, os policiais da DEIC localizaram esse homem de 31 anos e fizeram a visão dele no Jardim Atlântico, em Goiânia. Logo ele viu que a conta era de Goiás, nossa equipe se dispôs em campo e após alguns levantamentos na nossa base de dados e pesquisas de campo, conseguimos identificar e localizar o autor, ou seja, a pessoa beneficiária desses valores aqui no estado de Goiás. Ele não tem passagem pela polícia, mas confessou o crime, que não é afiançável. Nossa equipe aqui da DEIC fez e lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica, que é justamente esse caso, na modalidade tentada, uma vez que os valores não ingressaram na conta aqui da pessoa presa.